E fala galera começando mais um vídeo com esse criptomoedade galera beleza eu sou o Dax está começando mais um vídeo galera não dizem mais nada deixa aquele like não se esqueça galera vai para tá ajudando a gente aí atrair mais conteúdo aí fantástico galera então deixa um like agora para não esquecer ativa o sininho e se inscreve quem não foi inscrito aí qualquer dúvida aí nos comentários e compartilha galera compartilha para a gente aumentar essa família linda então galera olha só vou tá trazendo aqui um super mega e drop aí o presente de natal fim de ano 2 milhões aí serão distribuídos da Uobi Wallet galera serão 2 milhões de dólares equivalente a mais de 4 mil dólares galera então como é que funciona vou explicar aqui passo a passo que vocês vão ter que fazer bem simples ela que já tem aqui no Twitter da própria Uobi Wallet né como é que funciona e aqui olha só galera os 2 milhões de dólares aí valendo 4.266 dólares galera então aí presentezinha aí de fim de ano e aqui ela diz ó oferta de fim de ano da carteira da Uobi 2 milhões de dólares para novos usuários e apoiadores então olha só o que ele diz caso usuário 2019 é um outro mundo para a Uobi e aí estamos aí expressando esse nosso sincera gratidão a você aí dividindo a esse 2 milhões de dólares né que vai ser apenas divulgando a mensagem ou baixando aplicativo então começa hoje dia 11 ó de de dezembro às 6 da manhã e vai até o dia 23 de dezembro aí para tá encerrando então vamos aproveitar e nós vamos fazer em quanto tempo então olha só as recompensas para novos usuários aí serão distribuídos aí um milhão de dói para os novos usuários né que vão ter que fazer simplesmente o que galera só baixar o aplicativo da Uobi e criar uma carteira dói dentro do próprio aplicativo que eu vou estar mostrando a vocês como é que faz isso e aí aqui as recompensas para os apoiadores não tem que fazer você que você siga no Uobi o Alex não tem que seguir aqui no Twitter deles vai tá tudo aí na descrição e aí não fazer esse passozinho aqui que é copiar essa mensagem aqui ó daqui até o Alex e vamos colocar aqui na postagem adicionar seu endereço doze do aplicativo então quando a gente criar a carteira a gente vai criar a carteira dói vai pegar e vai colocar aqui vou fazer passo a passo aqui com vocês então olha só aqui galera notas especiais aqui explica como é que funciona né então a gente vai estar recebendo aí eu vou botar aqui no original então aí é que tá dizendo aqui que os usuários vão receber aí dois dólares em dói né sim galera aí lembrando aqui ó que as recompensas serão lançadas antes do dia 1º de janeiro então aí até dia 30 dezembro provavelmente já estaremos aí é com os dólares a nossa carteira então agora vou passar do celular vou para tela do celular para mostrar a vocês como é que vocês tem que fazer aqui para criar carteira dói e aí eu retorno para a gente tá colocando essa mensalizinha aqui no Twitter deles passo a passo então vamos para o celular então galera o aplicativo aí o oubi o Alex né já está aqui vai estar na descrição para vocês baixarem o link direto se você aperta quando for para fazer o cadastro simplesmente vai colocar uma senha repetir a senha e aí vai perguntar quais moedas vocês querem adicionar em Bitcoin até online com em dói ripon seis adiciona se quiser você já pode adicionar já a doge direto né mas já tá aí na carteira quem já tem conta ou ainda não adicionou dói vem aqui em creio toalete ó aí vai aparecer todas as moedas disponíveis é você procura o dói né se aperta em dói confirma e aí ela já vem aqui para nossa tela e aqui em dói galera que nós vamos precisar é desta carteira dói para a gente tá colocando lá no Twitter deles então aí a gente vai copiar essa carteira e vamos agora para o próximo passo e book né porque é para completar lá no Twitter galera então vamos copiar aqui agora o que vamos precisar fazer é copiar aqui esta frase aqui ó copiar aqui ó manejo copiar essa parte todinha né copia coloca aqui no bloquinho de notas copia aqui ó e embaixo já tem a minha carteira doge né já coloquei a minha carteira doge lá do aplicativo viu galera se aplicativo da o lobby e aí carteira doge aqui simplesmente a gente copia tudo isso copia vamos agora lá no poste aqui aqui nos diz o poste lá do Twitter vamos voltar esse danado aqui do airdrop aí eu desço o que é que a gente vai fazer então coraçãozinho aqui vou apertar aqui ó nos comentários aí simplesmente vou colar apenas colo aqui né a frasezinha e aqui a nossa carteira dói galera e a gente aperta aqui em resposta comentar e aí foi aqui a gente pode tá dando retuitada aqui também retuitar aí tá o óbvio o Alan tá aí fazendo aí esse airdrop prontinho galera então não mais é isso galera não esqueça ele dá o like galera deixa esse like meu Deus e ativa o sininho qualquer dúvida aí nos comentários se inscreve galera e manda os amigos aí esse canal para aguentar aí aumentando então fala